E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez pra testar a demo aqui de um game indie que eu achei muito legal trazer pro canal, chamado Lords of Ravage Senhores da Devastação, seria a tradução É um jogo do mesmo estilo, Darkest Dungeon, Roguelike E mano, eu achei muito interessante o jogo, os gráficos, ele é bem legal, a gente tá testando a demo dele Tem na Steam de graça pra quem quiser baixar, tá? Eu vou tá deixando na descrição o link dele na Steam pra quem quiser baixar E porra, vamos testar ele aqui junto galera, eu achei muito massa o jogo Tá baixa a música, deixa eu aumentar a música E vambora mano, vamos testar ele aqui Galera, sobre os jogos indie, os jogos indie, antes de começar aqui, tem uma coisa pra falar Eles tem salvo o mundo dos games nos últimos dois anos, pelo menos pra mim, tá? É, eu não tenho tido hype em nenhum jogo que lançou nos últimos anos Mas os jogos indie, as surpresas indies, Shadows over Silesia, que eu fiz vídeo no canal Circus Electric, que é tipo Darkest Dungeon também Eles tem salvo o mundo dos games, e isso é muito bom cara Eu no canal só tenho conseguido trazer jogo hypado Tipo Warriors Orochi, que eu gosto muito E jogo indie mano, porque os outros jogos mano, sei lá, parece que o pessoal meio que perde o interesse Ou eles não são tão legais assim de eu trazer E também tem o fato que o meu PC não roda muita coisa Foda né galera Mas vamos lá, vamos começar essa gameplay aqui, vamos ver como é que é O jogo tá em inglês, tá? Eu não sei se tem legendinhas, não Aqui é polonês e em inglês Vamos lá, vamos jogar em inglês Não tem problema A gente traduz aqui o máximo que der em new game Se você começar esse new game, você pode acabar perdendo conceitos do jogo Você gostaria de completar um tutorial curto antes de começar o gameplay? Vambora Vambora galera Ele parece bem bonito né O estilo de arte dele é muito legal galera O gráfico tá muito legal Na tentativa de economizar, os estúdios indies acabam criando coisas bonitas né É legal de ver Nossa Alteza Lorde Berolde chegou com um relatório Deixe passar, deixe o passar Meu rei Eu temo que eu tenho notícias perturbadoras O inimigo continua a atacar os nossos flancos Se isso continuar, nossa derrota não estará muito longe Nossos suprimentos estão acabando No momento nós temos apenas 3 caixas de medicina E a comida não vai durar mais do que 7 dias Até mesmo anotar isso Reduziu nossas rações, nossa comida Até mesmo Traduzido, caguei, traduzi Nós também perdemos 5 magos Mas o mais importante meu rei Nós estamos sem lutadores Então eu quero perguntar a você Não Berolde Berolde, Berolde O veredito dos Ah tá O destino dos seus cavaleiros não está Sob discussão Ih mano O que os cavaleiros do cara fizeram? Sob as atuais circunstâncias Eu considero sua sentença Irracional E desastrosa para nós O que é isso? Seus cavaleiros mataram 28 pessoas desarmadas Eles precisam aprender E derramar sangue inocente Não sai sem punição Não enquanto eu sou o rei Caramba Você os considera inocente? Nosso exército está passando fome E eles estão escondendo os suprimentos de nós Pô, mas aí matar os civis Porque eles esconderam o suprimento É complicado, né? Nós oferecemos a eles prata Ao invés de espada É, podiam ter pago os civis, né? Pela comida Eles recusaram a prata Caramba, mano É, os civis recusaram a prata E... E compraram comida do inim... Nossa, ele não quis dar a prata para os civis Para os civis não comprarem comida do inimigo Mas porra, precisava matar todo mundo, mano Sacanagem Ei, Valkelin Governou pelo medo Igual a você, Berold É por isso que o povo dele está se juntando a nós Até que vocês começaram a derramar o sangue deles Sacrificaram um esquadrão de elite Em troca de um monte de camponeses Desarmados Imprecedentemente estúpido Uma estupidez sem precedentes A decisão do rei Dobre sua língua, Berold Ou então... Vossa Alteza Estamos sob ataque Terminamos depois, Berold Precisamos de você na linha de frente Agora vá Ih, mano Berold É pra já, meu rei É pra já, meu rei Ficou engraçado É a tradução Mas é o melhor que eu estou fazendo aqui, galera Oh, já começou a gameplay Ok Bem-vindo a Lords of Ravage Nesse tutorial você vai aprender o básico do jogo Vamos começar com o sistema de combates Uhum, você vai jogar com o Berold Líder dos Dreadknights E um lutador excelente Que se torna mais poderoso Assim que a bat... Quanto a batalha progride Olha lá Vambora Você sempre tem que terminar o turno Blá, 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 blá Tá, vamos clicar no Berold Pra selecionar ele Vamos ver as skills dele Pensei que fosse longo alcance Ok Ele não tem ponto pra usar E eu não tenho mais nenhuma oportunidade Vamos encerrar o turno Tutorialzinho básico, né Pra gente aprender o básico do básico do básico Hum, ele restaura a vida a cada turno Ok Carefully advance O que que isso faz? Ah, eu ganho um status quando eu dou dano Beleza E eu aplico resiliência O que que resiliência faz, galera? Cadê? Reduz todo o dano Porque eu tomo com 5% por stack Beleza Não está, é um buff Lord Berold ficou mais forte agora no ranking 2 Vamos lá Vamos finalizar esse maluco aqui O cleave acerta 2 Caramba É um cleave, né Quem joga RPG tá ligado Hum, dá pra atacar Porque eu matei o maluco Vai tomar um main Toma Ele ficou com uma horrific wound O que que isso faz? Ah, tá O próximo ataque que eu der Vai ignorar a defesa do cara Bacana Tem mais o que fazer Vamos passar o turno E ele fica sangrando também Com aquela habilidade ali Acabou, meu amigo Morreu Tutorial encerrado Soldado, estamos sob ataque Por que esses cavaleiros estão aprisionados? O rei Asseline nos disse Para Não soltá-lo sob condição alguma Abra o portão E você vai se juntar ao resto dos corpos Meu Deus do céu Esse cara tá muito louco Sim, Lord Berold Olha os caras, mano Olha a tropa, galera Suas ordens são para defender o rei Asseline Eu vou Soltar o resto dos dread knights Os cavaleiros Do terror Medonhos O nosso lado é o lado do mal, galera Aparentemente o nosso lado é o lado do mal, né A gente tá do outro lado da tela Na parada Mantenha a posição Disse o rei Chegou a tropa, galera Chegou O que é isso? Reforços? They're dread knights Vamos acabar com eles Mantenha o rei ocupado Os campeões de Valkyrie Precisamos tomar cuidado Agora a gente tem que se defender contra os heróis A gente não consegue derrotar eles em uma batalha só Ok Três batalhas para derrotar esses caras O combate começa com uma fase de reforços Vamos colocar o Black Guard Que é esse cara aqui bem na frente Nossa, que legal, mano A gente dá deploy na unidade, galera O mago atrás Não, o mago é um Spell Sword Não É, Spell Sword Ele vai na frente também Knight Lieutenant na backline Ele na backline? Por que ele na backline? Por que ele não na frente? Ok Vamos usar Vision of Terror Tá em cooldown Ah, leva um turno pra gente poder usar isso aqui Ah não, a gente usou Marquei Beleza Vamos bater nesse cara aqui Nossa, o cara é muito forte, mano Vamos lá Spell Sword Shadow Barrage Causar dano Em inimigos aleatórios Ok Uai, não era aleatório? Causar dano to a random enemy five times Beleza Vamos lá, Lieutenant Passiva No fim de um turno Ele ataca o inimigo aleatório Com essa passiva Relenting Beleza Ok Vamos só encerrar o turno Então Eita porra Machucou eu Ai, tô machucado Acho melhor bater nesse cara aqui Toma Eu até que tirei bastante vida Mas o cara é É forte, mano O cara não morre Ih, ele entrou em Berserk Agora ferrou, galera Deixa eu ver os reforços Não tem mais ponto O jogo bem que avisou Que a gente ia apanhar aqui A gente não ia conseguir derrotar Os inimigos Num turno só Nossa O maguinho já foi Ok, eu posso colocar uma unidade Um Dread Knight Bem aqui Vai lá, Dread Knight Ok Então ele é um Como que a mecânica do jogo funciona como um roguelike Tipo Eu vou montar uma equipe e ela vai morrendo Durante Acho que faz sentido Vamos usar resiliência aqui Até matar esse cara Os cara não morre, mano O cara tem tipo muita vida Eu nem sei porque eu bati nos dois Nossa Quanto dano, cara Que a gente tomou Será que eu consigo matar esse cara aqui Com o nosso Nosso líder Não morreu, mano Ih, caramba E quanto de vida? Seis Quanto de dano vai dar? Seis Morreu Três Meu Deus Vai lá Vai dar três de novo Aí Morreu Pronto Vou bater no mago Vamos passar Ih, vai morrer Nossa, mano A gente ainda tem mais uns personagens pra chamar aqui Mais um Ih, não tem mais XP pra chamar mais um Droga Vou marcar o mago Com Vision of Terror O que o Vision of Terror faz? O que que isso faz? Recebe mais 20% de dano Ok Tomou Vamos só passar o turno Talvez dê pra Talvez dê pra reforçar o grupo no próximo turno Não dá, mano Tô sem ponto Droga Bater o mago Vision of Terror tá funcionando Ele tá apanhando bastante Bater esse cara não consegue Nossa, eu tô queimando E eu vou, tipo, morrer Muito fácil Toma, mago Toma, mago Eu acho que se o líder aqui morrer A gente consegue reforçar o grupo Se ele morrer A gente consegue recrutar alguém A gente ganhou XP Ou não dá Acho que é só quando o grupo morrer Que a gente pode recrutar outro personagem Os caras são muito fortes, galera Caramba Isso foi só o tutorial do game, hein Ele é um Darkest Dungeon invertido, galera Não sei se vocês perceberam Nós somos os oponentes Os inimigos tão matando a gente Então eles tão entrando na dungeon E a gente tá lutando Place your unit E continue o combate Beleza Vamos usar um Knight Archer Aqui, um arqueiro Bem aqui atrás Vamos colocar um Black Guard Bem aqui na frente E um Spell Sword Pra dar suporte aqui Dá pra colocar mais um Olha só Um Dread Knight Pronto Ah, Fanático da Lua E sua devoção não vai te ajudar aqui É, mano Nós somos os vilões do jogo, galera Agora que eu percebi, mano Tá O Ambition Alguma coisa Selecione seu Knight Archer Vamos lá Dá uma flechada E Triga Decay O que que é isso? Reseta Reseta cooldown da habilidade de um aliado Vamos arrastar a carta aqui Pra Provavelmente Uai Ah, resetamos a passiva dele, mano Olha só Dá pra atirar de novo? Ah Olha só Então eu posso Eu posso até mesmo Eu posso Fugir da batalha com os personagens E colocar o Lord Berold You may evacuate your followers from the combat Vamos lá Vamos ver como é que funciona, galera É um jogo de cartas misturado com Darkest Dungeon É bem legal, mano Roguelike ele As tropas recuaram Chegou o Lord Berold Eita porra Vambora Vai rolar porradaria, galera Vai tomar Morreu Ele é muito forte, cara O Lord Berold É forte demais E aí, doida Unnatural strength Vamos dar um horrific wound nele Nossa Esse cara vai apanhar muito Pro Lord Berold E ele tá ficando mais forte Toma Eu tô com algum debuff? Não Vou bater Nossa Ele tá muito forte, mano Horrific wound de novo Morreu Vai morrer pro sangramento Vai explodir, ó Peraí, eu tenho AP Eu vou me limpar de alguma coisa Deixa lá o que eu tenho aqui Aí morreu Sangramento Chegamos aqui Chegamos aqui Chegamos com a tropa Parece que Valkelin As forças de Valkelin Estão recuando por agora O rei vai ficar puto O rei vai ficar puto Porque eu soltei os caras, né Não há dúvida De que ele vai retornar Mais tarde Seus cavalheiros lutaram Deva... É... Lutaram Bravamente Mais uma vez Berold Eu reconsidero o veredito Ó, vai mudar de ideia Ih, eles foram... Eles são sentenciados a cinco anos de prisão assim que a guerra acabar O que? Isso é um insulto Esses cavaleiros salvaram sua vida E ao mesmo tempo eles desobedeceram minhas ordens diretas Eles cometeram crimes de guerra e traição Eles precisam ser punidos Suas ordens são... São o que nos... Suas ordens são o que nos trouxe pra essa situação Você tem uma visão Você tem uma visão a curto prazo, Berold Você tem pouca visão Não podemos construir um futuro em medo Medo é a única linguagem que eles entendem É uma necessidade Você de todas as pessoas deveria saber isso Você autorizou a criação dos Dread Knights Medo é só uma ferramenta Não a única ferramenta Eu já tive o suficiente de sua insubordinação, Berold Eu estou apontando o General Sagueiros como o líder dos Dread Knights Nós veremos Nós veremos Jovem Rei Perold, não ouse Você não me deixou escolha, Asseline Caramba, mano Vai matar o Rei Carai, mano Red Knights Por muito tempo Fomos o escudo de um Rei Ingrato Mas hoje Vamos tomar o nosso destino em nossas mãos Eu os vou os liderar para a grandeza Eu prometo que vamos encontrar um artefato de grande poder O poder que ele possui Vai nos permitir Moldar o destino do Reino de Luceras Caramba, mano Então nós somos os vilões do jogo Agora Berold está livre dos serviços de Rei Asseline Que como um matador de Rei Ele foi proclamado Lord Ravager Senhor Lord da Devastação Condenado a ser caçado para sempre pelo Pacto Zenit Depois de uma missão épica você ganha recompensa, experiência, blá, blá, blá Blá, blá, blá Invasão começou Caramba, agora eu tenho missõezinhas regulares aqui Eu tenho pouca tropa, preciso recrutar Ok Quais missões eu ganho tropa? Eu vou ganhar uma Eu vou ganhar soldado aqui Se eu fizer essa missão aqui Aqui só tem um turno para completar Aqui tem uma recompensa boa Que dá dois Spell Swords Aqui dá dinheiro Eu vou pegar essa daqui que dá dinheiro Outcast Um grupo de Outcast Um grupo de Outcast Foi para a ruína Vamos fazer essa daqui galera Lembrando que essa demo galera Só tem o capítulo 1, tá? Do jogo Sunken Archive Item of Power Outcast Cadê? Isso aqui só vai dar dinheiro Esse Trade Post Vamos pegar XP rapidinho Eu queria pelo menos upar os personagens Mas não vai rolar Adiciona armadura para cada aliado Vamos pegar esse Ah, mais XP Vamos pegar Eu upei os personagens Mas eu estou sem Como é que é o nome? Eu preciso pegar mais unidade O jogo vai me mandar pegar mais unidade Aí, estamos aqui galera Uma simples Uma missãozinha de Invadir uma capela aqui Encontramos um em selos Blá, blá, blá Vamos jogar o selo Contra o inimigo Vamos lá Iniciar a batalha Vamos lá Para mais uma batalhazinha Agora a gente parece Que entrou numa dungeon Ah não É, a gente entrou Numa capela aqui Para lutar contra uns inimigos Vamos lá Quem a gente vai usar? Eles tem um cavaleiro Vamos usar um Knight Lieutenant Aqui atrás Ou na frente Vamos usar ele na frente? Vamos usar um Knight Archer Atrás E um Spell Sword Que nem a gente aprendeu lá O cara está exausto Aqui atrás O que aconteceu? É uma espécie de Debuff que ele tomou Aham Agora foi random A magia do cara Aqui Aquela outra vez Não estava indo Random não A magia Vai tomar E K de novo Nossa senhora O mago tem que morrer O mago tem que morrer Galera Ele é o mais forte De todos Ou o mago Ou o mago Ou o Sperserker Aqui Mano Vamos dar uma porradona Nesse mago Dá uma porrada Nesse cara Aqui Não dá para dar Porrada No mago A gente está Muito forte Aqui Era o tutorial Que era Overkill Quem tem AP ainda O mago O arqueiro Pronto Tirando o mago Nossa É muito dano Esse Spell Sword Já era Esse cara vai morrer Bate nesse maluco Aqui Esse Spell Sword Já era Coitado Vai morrer Tchau Spell Sword Agora a gente Pega quem aqui Um Dread Knight Seria muito bom Vamos usar um Dread Knight Aqui Pronto Dread Knight Vai durar Tempo suficiente O que é isso aqui Que eles estão Acumulando Ah Eles estão Progredindo Tem que lembrar Que eles upam De nível Conforme o tempo Passa Vamos dar uma porrada Vamos dar uma porrada Aqui nesse cara De cima E nesse Vamos dar uma porrada De baixo Quase morreu Ele entrou em Berserk Mas ele vai morrer No próximo turno Caramba Ai Matou Matou o cara Bom O Knight Lieutenant Que é aquele cara ali Ele não é muito forte Eu vou deixar ele Knight Lieutenant Vamos pegar um Arqueiro E vamos pegar mais um Spell Sword Vamos usar aqui Dá pra pegar mais um cara Ritualista Então ritualista Vai Então personagem novo Pronto Trigou o Decay Dá passiva do cara Causa dano aqui O que esse cara faz? Amaldiçoa Dá dano e tira o AP do cara? Eu não entendi Ah, ele dá dano em área E tira o AP dos inimigos Aparentemente Beleza Ainda bem que a gente Farmou bastante Nossa Matou o cara Caramba Ainda bem que a gente Farmou bastante Bonequinho Antes de começar a missão Vamos usar mais um Red Knight aqui Vamos lá Vamos começar o combate Esse mago tem que morrer Mano Falta que pra matar o mago Tem que chegar no Do cara, né? O Berserk não vai morrer Será que o Berserk morre agora? Ah Faltou pouquinho Caramba, mano No mago é muito forte Não Nosso arqueiro Não pode ficar na linha reta aqui, galera Senão morre Atirando da frente Morre desgraçado Nossa, não morreu, cara Acho que eles morrem no próximo turno Não é possível Tem muita vida Ah lá Um morreu Bom, agora falta pouco Pra matar o mago, né? Lá no fundo Correu Toma Ele vai bater o de cima Obviamente Não tem muito o que fazer Vamos entrar em combate com o Lorde Berode Pra poupar nossas tropas Desse jeito Ninguém morre, né? Chega de morrer soldado E o Lorde Berode Finaliza esse cara Que não é O próprio criminoso de guerra Caramba Todo mundo odeia o Lorde Berode Resiliência Exaustão A gente não apanha, cara O Lorde Berode é muito forte Será que esse cara morre? Morre agora Ae, conseguimos, mano Caramba Ganhamos XP pra cacete Com quem sobreviveu, né? Bom, recompensas da missão Uma capela Quando termina o turno O líder ganha mais um de poder Pra cada seguidor Potencial upgrades Meditação Mais um de AP pra todo mundo Hum Ok Galera, acho que eu vou encerrar por aqui, mano Essa foi a demo de Lords of Ravage Eu achei bem legalzinha Vamos pegar esse item of power aqui Sei lá Vou encerrar por aqui, mano Talvez eu traga Mais desse jogo no canal Quando ele lançar Nunca se sabe Acho que aqui em cima tá bugado, mano O jogo fica me pedindo pra conseguir tropa E eu acho que tá bugado Vamos avançar aqui mais um pouco Vamos tentar conseguir As 25 unidades aqui Que o jogo tá mandando Ver o que acontece 2 3 2 3 24 Ae, parece que a gente conquistou a região E ganhou uma missão Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, tá? É Eu só queria mostrar pra vocês o jogo Eu achei bem legal E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Não esquece de curtir, comentar E deixar aquele like no canal aí Falou Tchau